Antecipar o saque-aniversário vale a pena? Nesse momento em que alguns bancos oferecem a antecipação do saque-aniversário do FGTS, fica aquela dúvida, é bom antecipar o saque-aniversário do FGTS? Calma aí que eu já te explico essa situação. Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro Damasceno, sou empreendedor, contador, advogado, sócio da Contabiliza Mais, e nesse vídeo você vai saber o que é a antecipação do saque-aniversário do FGTS, as vantagens, desvantagens, algumas condições, e ao final você vai ter informações para analisar se isso vale a pena ou não para você. Mas antes, faz o seguinte, se você quer ficar antenado com as informações e não perder nenhum assunto interessante, se inscreva no nosso canal, dê aquele like maroto para esse conteúdo poder chegar a mais pessoas, e até compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá para o assunto. Antecipação do saque-aniversário do FGTS. É, digamos, uma modalidade de empréstimo, como podemos ver aqui, um empréstimo, que assemelha-se ao empréstimo consignado. Para aquelas pessoas que fizeram a opção pelo saque-aniversário, ela vai poder antecipar até 5 parcelos do saque-aniversário que ela teria direito. Mas se você ainda não sabe exatamente o que é o saque-aniversário do FGTS, faz o seguinte, eu vou deixar aqui nos cards o meu vídeo onde eu explico muito bem o que é o saque-aniversário do FGTS e se esse saque vale a pena para você. Mas de uma forma geral, eu posso antecipar para você que o saque-aniversário do FGTS, ele é, na verdade, uma opção que você faz de receber o seu FGTS uma vez por ano no mês do seu aniversário, em substituição, aquela opção que você poderia ter, destacar o seu FGTS, no momento em que você é desligado do seu emprego. Algumas condições que a gente pode verificar para você poder ter o direito a essa antecipação. Você precisa ser maior de idade. Então, nesse sentido, você precisa ter emancipado ou ser maior de 18 anos. Você também precisa ter uma conta no FGTS. O seu CPF tem que estar de forma regular e, óbvio, você precisa ter feito a escolha pelo saque-aniversário. Outra situação é que você precisa autorizar, através do app do FGTS, que o banco ou a instituição onde você vai fazer essa antecipação, ela tenha acesso ao seu saldo de fundo de garantia. Além disso, não só a Caixa Econômica oferece esse tipo de antecipação. Outros bancos também vêm oferecendo essa antecipação do saque-aniversário do FGTS e, em alguns casos, oferecem condições até melhores que a Caixa Econômica. Eu vou deixar também um quadro comparativo aqui, onde você vai analisar diferenças entre cada instituição, no que tange aos juros, prazos, o limite de valor oferecido. Mas, assim, para você ter uma ideia, na Caixa Econômica, se você for optar em fazer essa antecipação lá, caso você tenha algum débito com a Caixa, você não consegue essa antecipação. Primeiro, você precisa quitar esse débito, pra depois você conseguir fazer essa antecipação. Outros bancos, pelo contrário, você consegue fazer essa antecipação até se você tiver com o nome negativado no SPC Serasa. Você não está nem trabalhando atualmente, mas você já teve, você ainda tem uma conta inativa do FGTS, como é o caso do Banco Safra, você consegue fazer essa contratação, tem até cinco antecipações, com valor até reduzido, mas tem um porém. Lá, os juros acabam sendo um pouquinho mais elevados comparados com a Caixa. Então, você vai ter, nesse quadro, uma forma de analisar o que é melhor pra você. Uma das vantagens também que você pode ter nessa questão de antecipação do saque aniversário é que uma contratação menos burocrática, mais rápida, você consegue contratar de forma mais ágil, ou seja, você tem até uns juros menor. E uma questão muito interessante é essa daqui. Você não tem a necessidade de ter uma prestação mensal. Isso, de certa forma, vai fazer que não comprometa o seu orçamento mensal, porque esse empréstimo, você vai quitá-lo com os recebimentos do saldo do saque aniversário que você teria direito nos anos futuros. Então, assim, é uma antecipação que você faz, mas que não vai, nesse momento, interferir no seu orçamento na questão de você pagar uma prestação mês a mês. Um outro detalhe, como eu já disse, você consegue fazer tanto na Caixa, no Banco do Brasil, no Banco Pan, no Banco Safra. Tem também o Nubank, não está aqui. E essa contratação, como eu disse antes, é agilizada, porque você consegue fazer no seu celular. Você acessa o aplicativo, se o seu cadastro estiver tudo ok, essa contratação é bem ágil. Mas aí, vamos chegar naquela conclusão que eu disse no início. Vale a pena contratar esse saco, essa antecipação? Você tem que analisar alguns pontos. Por exemplo, se você tiver a intenção de fazer um financiamento imobiliário, saiba que, com essa antecipação, o seu saldo de fundo de garantia, ele fica bloqueado. Então, isso pode, de alguma forma, influenciar quando você for tentar fazer um financiamento imobiliário utilizando o saldo que você tem do fundo de garantia. Outro detalhe que você tem que analisar é que, apesar dessa contratação ser fácil, ela é um empréstimo, ou seja, você vai pagar juros. E, nesse caso, você está pagando juros por um dinheiro que, digamos, é seu. Você só não pode sacar ele nesse momento. Então, você tem que analisar se você realmente está precisando desse dinheiro agora. E esse dinheiro vai fazer uma diferença para você? Eu posso citar uma situação que poderia fazer diferença. Se você já tem um empréstimo, seja uma contratação tradicional, você está usando o limite da sua conta bancária, ou o limite do próprio cartão de crédito. Nós sabemos que o limite dessas modalidades são com juros maiores. E aí, em comparação com a antecipação, o juro é menor. Então, nesse sentido, valeria até a pena você fazer a antecipação porque você vai estar trocando uma dívida de valor maior por uma dívida de valor menor. Isso é uma vantagem. E, nesse sentido, eu já te passei várias informações e você tem que avaliar o que é melhor na sua realidade, contratar ou não contratar. Vai depender de caso a caso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um intuito de passar informação e subsidiar a sua decisão se vale a pena ou não contratar a antecipação do UFTS. Curta, deixe as suas dúvidas nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal! Fiquem com Deus e até a próxima!